Peraí, o quê? Alguém matou o Homem-Aranha 2099! Ao que tudo indica, ele tava andando no telhado de uma casa quando, de repente... Meu Deus, ele levou um tiro e morreu! E a nossa missão nesse vídeo é descobrir quem atirou nele. Aqui a gente tem todos os suspeitos, galera. E eu quero agradecer a todo mundo que tem deixado joinha nos vídeos aqui do meu canal. Eu tô muito feliz, tá bom? Então vamos alcançar a meta de 5 likes nesse vídeo. Será que você consegue? Vai deixando o seu like, então. E vamos ver, gente. Olha só. Aqui tem o Papai Noel e parece que nesse lado aqui a gente tem os heróis que são suspeitos. E aqui nós temos os vilões que são suspeitos. Então eu acho que foi você, Venom! Não! Não fui eu! Foi você sim! Quem mais poderia ser? Não fui eu! Tudo bem, Venom. Então explica o que aconteceu entre você e o Homem-Aranha de 2099. Eu estava devorando pessoas! Hum, yummy, yummy! Eu estava na rua de Los Santos, devorando pessoas como sempre. Quando, de repente, eu fiquei entediado e quando eu olhei pra cima da caixa d'água, eu vi o Homem-Aranha de 2099. Ai, ai! Tô bem cansado porque eu tô tendo que consertar essa caixa d'água pro Sr. Carrison. Ah, finalmente eu consegui subir aqui em cima e eu vou poder trollar o Homem-Aranha! Oi, Homem-Aranha! Toma essa! Nossa! Aquele Venom acha que eu sou o cara mais idiota do mundo, né, Venom? Tá contando vitória antes da hora. Eu vou te mostrar o que é bom pra tosse? Toma essa! Você se deu mal, Venom! Que da hora, Venom! Então simplesmente o Homem-Aranha te tacou a teia e eu vou... Nossa, desculpa, Pennywise! Era pra acertar... Que isso? Venom! Não! O morto não, velho! O que que tá acontecendo? Não! A Alequina também não! O que que tá... Toma, Venom! Esse Venom é... Não, não, não! Nossa! Eu apaguei o Pennywise, velho! Que droga! Quer saber, Venom? Era só isso que eu queria fazer! Eu só queria te derrubar... Seu bandido! Muito burro, galera! Ele foi trollar o Homem-Aranha em 2099 e acabou levando o teia no escórnio. Ahahahah! Cucu Tata! Eu gostava muito do tio! Bebê-Aranha, não chora! Eu sei que você gostava do seu tio Homem-Aranha Miguel O'Hara 2099, mas a vida é assim. A gente nasce, cresce e morre. É triste, mas é o que acontece. Mas, enfim, voltando à nossa investigação, a gente tem que descobrir quem deu o tiro nele, porque nitidamente ele tem um buraco de bala ali. Então, temos aqui os suspeitos heróis. Temos você, Papai Noel! Tá em época de Natal! Tá bem suspeito, então... Me conta, foi você que atirou nele? Oh, oh, oh! Claro que não, Brick! Eu nunca seria capaz de fazer algo tão ruim assim para alguém! Oh, oh, oh! Ah, Papai Noel, então me explica direito essa história, porque eu preciso da sua justificativa. Ah, tudo bem, olha só. Eu estava tentando chegar na casa dele pela chaminé, só que tinha dado um pouquinho errado. Ah, 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 ah! Chaminé pequena! Oh, 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 oh! Alguém me ajuda! Ah, pera aí! Que barulho é esse? Parece que tem um velho gritando... O quê? Papai Noel! Ei, Papai Noel, você tá tentando invadir a minha casa, Papai Noel! Oh, me ajuda, meu arunha! Eu estava tentando deixar os seus presentes ali! Ah, tá bom! Pera aí, Papai Noel! Eu vou dar um jeito, eu vou dar um jeito! Pera, eu vou... Como é que eu posso fazer? Quer saber? Pode pular que eu te pego! Homem, home, home! Obrigado, Homem-Aranha 2099! Até o Natal! Ah, que da hora, Papai Noel! Pena que você não deixou os presentes de Natal para ele, né? Ah, tadinho do Homem-Aranha 2099! Tadinho nada! Tadinho nada por quê, Pennywise? Você tem alguma coisa a dizer? Esse Homem-Aranha 2099 era um bosta! Ele simplesmente fez algo horrível comigo! Sendo assim, você se torna um forte suspeito para ter metido bala nele, Pennywise! Explica a sua versão da história! O que aconteceu, seu safado, entre você e o Homem-Aranha 2099? Eu estava terminando um circuito lá no Monte Chilliard! Eu vou terminar o circuito! Minha moto nova! Ela é a melhor moto do mundo! Eu vou deixar ela aqui para eu poder tirar uma foto de eu com ela na beirinha da Penhasco! Aqui, vou pegar o meu celular e eu vou tirar uma foto da minha moto! Pennywise, tira essa foto aqui, ó! Toma! E agora toma essa! Toma, moto! Ai, tem que derrubar! Derruba! Toma! Haha! Tchau, moto! Meu Deus! Ah! Uhul! Trolei, otário! Ah! 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 Tô vivo, caramba! Bem feito, esse Pennywise é um bosta! Ah! Volta aqui! Ano em Aranha 2099, você me paga! Ah! Ah! Então, simplesmente, você foi trollado, Pennywise! Mas você deu tiro nele, só não matou, né? Isso é um pouco estranho, mas tudo bem! Bom, sendo assim, sobra o Sonic Aranha, essa mulher aqui do GTA 6 e a Arlequina! Qual será que foi? Olha só! Fui eu, eu admito! Peraí, Arlequina! Levante as mãos agora! Você será presa em nome da lei! Peraí, deixa eu explicar por que eu fiz isso! Desembucha logo então, matraca! Eu estava tendo um caso com o 99, a gente estava namorando há três meses, até que eu vi ele beijando uma lacralha feia! E daí eu peguei a minha sniper e peguei nele! Eu te amo, Lúcia! Ah, é 99? Então toma essa! Seu idiota! E tu acha isso bonito ou é só doida? Levante as mãos agora que você está presa em nome da lei! Galera, mais um mistério solucionado aqui da nossa série de quem matou! Se você gostou desse vídeo, assiste o vídeo que está aparecendo aqui do lado, que eu tenho certeza que você vai gostar também! Aonde a gente procura e descobre quem matou o Homem de Ferro aqui no GTA! Um beijo, um queijo e tchau! E tu acha isso bonito ou é só doida? Levante as mãos agora que você está presa em nome da lei! Galera, mais um mistério solucionado aqui da nossa série de quem matou! Se você gostou desse vídeo, assiste o vídeo que está aparecendo aqui do lado, que eu tenho certeza que você vai gostar também! Aonde a gente procura e descobre quem matou o Homem de Ferro aqui no GTA! Um beijo, um queijo e tchau!